Rodolfo, obviamente o assunto é a primeira vitória fora de casa, quero saber o pensamento de vocês em busca dessa vitória e o momento positivo que o Grêmio vive na temporada com o técnico Roger, tudo bem? Tudo bom, acho que é um momento muito bom pelo fato da sequência que a gente vem fazendo no brasileiro é um jogo importante, um jogo que é um adversário jogando em casa que é muito forte, mas temos condições de ir para lá para vencer a gente tem que ir com esse pensamento de buscar a nossa primeira vitória fora de casa para a gente dar uma embalada melhor no campeonato Pois é, Rodolfo, até pelo bom momento que vocês vivem, se contradiz um pouco aquela expectativa que se tinha no começo do campeonato quando o Filipão disse que o grupo do Grêmio não era tão bom, que vocês teriam dificuldades para brigar com alguns times na tabela Justamente assim, isso também serve de motivação para enfrentar um pouco também daquela desconfiança que se criou no começo até pela perda do gauchão, pelos maus resultados do começo do ano Aquela desconfiança serve de combustível agora para vocês nessa boa fase? É normal, pelo começo do ano que a gente teve, muitos duvidaram da gente Nós jogadores sabemos também que não começamos muito bem, mas teve uma reformulação muito grande do ano passado para cá E é normal o time vacilar em alguns momentos Infelizmente não veio o título do gaúcho, então a pressão é dobrada em cima da gente Mas agora a gente se encontrou, o Roger está dando um trabalho muito bom para a nossa equipe A gente vem evoluindo a cada partida, vem evoluindo fisicamente Agora eu acho que o time está com um entrosamento muito bom Os jogadores que vêm entrando também estão dando conta do recado Então eu acho que é uma hora boa da gente vencer fora de casa Pois é, e o que o Grêmio precisa fazer para conquistar essa primeira vitória fora de casa? Já que vem mostrando essa evolução jogando na arena, Rodolfo É, jogar fora de casa é sempre complicado A equipe adversária, a gente tem que, nosso time é um time que propõe bastante o jogo Mas agora a gente vem numa crescente boa Infelizmente o nosso último jogo fora de casa não foi tão bom assim Mas agora é a gente fazer o que a gente vai fazendo em casa Todo mundo correr, todo mundo se ajudar Tenho certeza que se a gente tiver a mesma disposição que a gente está tendo em casa fora O resultado positivo vai vir Rodolfo, você como um dos jogadores mais experientes, capitão do time O que é possível passar de tranquilidade para os garotos Lucas Ramon e Marcelo Hermes Que serão os titulares no jogo de sábado? Eu joguei com o Hermes também no começo do ano Algumas partidas a gente jogou junto Ele aí se escuta muito Eu acho que do começo do ano para cá ele deu uma evoluída boa nos treinamentos Então não tem segredo não, são jogadores de qualidade também A gente vê nos treinamentos estar sempre junto Uma hora ou outra a gente treina junto Então a gente procura conversar Eu e o Jeromel conversando bastante com os dois ali Tenho certeza que eles vão bem no jogo Rodolfo, desde o ano passado A defesa do Grêmio é considerada uma das melhores do Brasil No passado até foi, né? Nos números a melhor defesa do Brasil Mas o ataque nesses últimos tempos não tem marcado muitos gols O que o Roger tem que conversar nesse período Que ele estava falando do Comand Técnico do Grêmio Com vocês para que os zagueiros, os meios continuem auxiliando E até marcando gols Mas que também o ataque, né? Os atacantes voltam a marcar gols Eu acho que a gente evoluiu bastante Todo jogo está tendo muita chance Nossa equipe está tendo E a gente está conseguindo fazer os gols também Acho que a gente evoluiu bastante do começo do ano Estava mais complicado a gente fazer os gols Mas acho que devagar os treinamentos que o Roger está dando A confiança até o nosso volante Ajudar um pouco mais o ataque E agora ele está fazendo direto Ele faz alguns trabalhos Que a gente não tinha de triangulação ali na frente Acho que a gente está conseguindo criar bastante Cada partida Então tenho certeza que daqui para frente As coisas vão melhorando Rodolfo, existe a expectativa do nome do Max Rodrigues Aparecer no BID e ele voltar a ficar à disposição Nessa semana que ele já vem trabalhando com o grupo Deu para sentir já uma diferença Do trabalho do Max Rodrigues Um pouco mais rodado agora depois dos empréstimos É um jogador de muita qualidade E quando ele esteve aqui Ele nos ajudou em vários jogos Fazendo gols importantes Nos treinamentos também Ver que é um jogador diferenciado E ele entrando na nossa equipe Vai nos ajudar muito Acrescenta qualidade Ele deu uma rodada aí Então acho que ele é jovem ainda Mas já ganhou uma experiência E um jogador igual a ele Que pode decidir em um lance Igual já decidiu para o Grêmio É muito importante para nós Rodolfo, no Campeonato Brasileiro A última vitória foi contra o Cris Filma Me refiro fora de casa Aquele 3x0 após o Grenal Teve a derrota para o Corinthians Para o Bahia no ano passado E esses tropeços no início do campeonato Onde é que o Grêmio tem errado Na sua opinião como capitão? É na postura? É no detalhe? O Grêmio joga um pouco atrás? Não tem talvez a intensidade fora de casa? Na sua opinião, onde o Grêmio erra Jogando longe da arena? Eu acho que a gente tem que evitar os erros A maioria dos jogos que a gente perdeu A gente vacilou em um ou outro momento A gente tem que jogar com muito concentrado Jogar perto um do outro Não pode querer atacar Deixando espaço lá atrás Mas a gente está conseguindo Evoluindo bem Essas duas últimas partidas Nosso time teve uma consistência melhor defensivamente E a gente tem que evitar erros Mas é um jogo muito importante Para a gente ganhar a nossa primeira vitória E dar confiança fora de casa O Roger vem conversando bastante com a gente E time que quer brigar Para coisas maiores na competição É importantíssimo ganhar fora de casa Mas Rodolfo, até pelo que tu disse Antes do Grêmio ter passado a atuar Mas essa forma de propor o jogo Como é que o Roger tem trabalhado com vocês Nos treinos da semana Para que a defesa não fique exposta Com esse movimento de saída do Wallace E do Michael também O que ele tem pedido para vocês ali orientar? A gente tem que sempre defender Com no mínimo Quatro jogadores ali atrás Para não sofrer o contra-ataque Ele reveza bastante Do lado esquerdo o Michael sai mais Do lado direito o Wallace sai um pouco mais E sempre o lateral contrário fechando Então isso é muito importante Para a gente estar sempre ligado ali atrás Porque, como eu disse anteriormente Que um erro no Brasileirão Pode ocasionar um gol e uma perda Então ele está treinando bastante Isso no nosso time Bastante triangulações ali também Para que o lateral contrário possa fechar E o adversário não pegar agentes prevenidos E o adversário não pegaria 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 E o adversário não pegaria